Fala aí, aqui é o vlogueiro com mais um vídeo pra você e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre como o escândalo da Blaze pode afetar negativamente o mercado de skins do CS2. Seguinte, tudo começou no dia 10 de maio, quando a Steam mudou os termos de uso e incluiu apostas e algumas outras coisas, tipo jogos de sorte e azar, como comportamentos proibidos dentro da Steam e suscetíveis ao banimento. Depois disso daqui eu produzi um vídeo, foi esse aqui, e vamos ouvir a minha opinião final, a minha conclusão sobre o tema, entendeu? Então essa é a minha visão sobre o tema todo, dá pra se proteger, né, evitando contato com esse tipo de site, evitando estar com um perfil ou com as comunicações e interações de conteúdo dentro da Steam, né, curtir postagem ou comentário ou comentar no perfil de alguém relacionado a esses tópicos que estão ali no termo de uso, mas eu acho que na prática não deve ter uma mudança muito relevante, a empresa só quer se proteger e deve continuar agindo com a gente aí da mesma forma que nos últimos anos. Resumindo pra você que não entendeu, pra você que não pegou o contexto, muita gente tava com medo, né, pô, e agora? Entrou essa nova política aí, será que a Valve vai sair banindo todo mundo? O que que vai acontecer com a minha conta? Eu já usei um sitezinho de aposta, será que eu vou levar ban? E a minha opinião foi a seguinte, cara, a empresa está tentando se blindar, porque se ela for acionada judicialmente, talvez até por uma coisa que um terceiro cometeu, mas que seja um terceiro que tenha relação intrínseca ali com o game dela, né, que usa, por exemplo, as skins de CSGO pra fazer algum tipo de fraude, pode ser que ela seja arrolada no meio do processo ali, que ela seja acionada de alguma forma. Então aquilo dali é pra Valve se blindar contra esse tipo de coisa. E pode ser que você tenha se perguntado, tá, mas que tipo de coisa, por exemplo? Esse tipo de coisa aqui, por exemplo, vem pra minha tela. No dia 22, foram 4 dias, né, depois desse vídeo que eu postei aqui, e sei lá, 12 dias depois da atualização dos termos de uso da Valve, o Daniel Penning postou um vídeo chamado Blaze, tire dos pobres e dê aos influencers. Nesse vídeo ele explana todo o esquema da Blaze, que não só tá envolvida com a questão de aposta e tudo mais, e que isso por si já é uma coisa extremamente prejudicial, já falei disso aqui no canal e a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas é um esquema que quando você ganha, você não consegue sacar. E tem várias empresas de fachada, ele mostra, né, ele, pô, fez uma puta investigação sobre o tema pra sustentar, bancar esse sistema e isentar a responsabilidade caso dê merda. Então eu recomendo super que você assista o documentário, os dois documentários que ele produziu, né, cara, tem muita gente grande, grande envolvida. E assim, gente ali que até eu fiquei surpreso, sabe? Alguns não, mas outros sim. Enfim, logo após, né, ele postou isso aqui no dia 22, e 13 horas atrás ele postou a parte 2, né, Blaze é a face do dono. E nesse vídeo aqui ele também faz uma pesquisa muito abrangente, uma continuação, acho que já estava pronta inclusive, e ele chegou às vias de fato, descobriu quem é o suposto dono, mas a mensagem do vídeo, que é muito mais importante, né, é que a Blaze não tomaria a proporção que tomou se não fossem os influencers, né, e essa é uma parte que eu bato desde muito tempo aqui no canal, vou mostrar até alguma coisa aqui pra você, eu já falei disso em outras oportunidades, em live e tudo mais, mas é o seguinte, ó, mais ou menos nessa linha aqui, ó. Aí dá uma levantada no canal, financeiramente eu penso que o clube de membros faz muito mais sentido no meu canal do que um patrocínio com site de aposta, essas coisas assim, que sendo assim, em essência, vai contra o que a gente fala e faz aqui, né, que é estudar o mercado, que é ter paciência, acumular dinheiro pouco a pouco ao longo do tempo, não vou chegar pra você depois de um longo ano aí de altos e baixos e tal, que você conseguiu valorizar um pouquinho seu inventário ali, vou falar, pô, vai lá, abre uma caixa lá e arrisca perder tudo isso, não faz sentido pra mim, saca? Então o que eu vou tentar fazer é ir contra esse modelo que é meio que imposto pelas redes pro criador de conteúdo de CS, que é fechar patrocínio com site de aposta, fazer live na Twitch, parada engessada, sabe, esse lance que tá todo mundo fazendo, então vou tentar e-mail na contramão, pode dar errado, claro, tudo na nossa vida pode dar errado, mas eu sinto que vai dar certo, cara. Deu certo, tá, spoiler. Então, esse vídeo aqui, por exemplo, foi no dia 21 de outubro de 2021 e mais recentemente eu abordei mais uma vez esse tema, né, nesse vídeo chamado Porque Eu Não Tenho Um Inventário de 100k. Então o vídeo de hoje é sobre isso, rapaziada, eu sempre quis seguir essa linha diferente aqui no canal, né, de não botar vocês pra entrar em sites de aposta pra eu ganhar dinheiro em cima disso e eu não tô criticando quem faz, mas tipo assim, é uma parada que vai contra o resto do trabalho que eu faço aqui no canal, cara, que é uma parada de ensinar a pessoa, enfim, não é uma crítica, cada um realmente sabe o que faz com o seu dinheiro ou tem que saber o que faz com o seu dinheiro, mas eu acho que esse tipo de coisa vai contra tudo que eu prego aqui no canal, falar sobre investimento, sobre hold, sobre não dar all in, sobre estudar o que tá fazendo, né, sobre jogar safe, ter sempre uma reserva ali pra uma oportunidade, algo assim, usufruir do crescimento do seu inventário e tudo que a gente constrói aqui no canal, que é algo que leva tempo, eu acho que colide frontalmente com isso, sabe, não tem como caminhar junto, então como não é e nunca foi essa a direção que eu escolhi seguir com esse canal, inclusive eu fundei o clube de membros aqui justamente pra ir na direção oposta de tudo isso, eu trago aqui os meus comentários a esse tipo de coisa e minha mensagem pra você, cara, se você tá com alguma dificuldade aí pra sair disso, né, cara, se enfiou em alguma coisa que você se vê com esses negócios de blaze, de bete, pô, de futebol, de um monte de merda aí que já tem um monte de gente que tá até o pescoço, que tá até o tal mesmo, se você precisa de ajuda, sei lá, de alguém pra conversar. Então isso aqui já é do dia 12 de abril, né, já é bem mais recente e mais recentemente ainda eu compartilhei uma coisa aqui na aba comunidade que eu tinha compartilhado apenas com os membros, eu vou até divulgar pra você aqui, que eu acho importante falar disso, né, cara. Já cheguei a comentar, mas nunca mostrei pra vocês. Esse é o behind the scenes, né, há bastante tempo por trás das cenas, né, o background, vamos dizer assim. E eu não vou dizer que é fácil, senhores, que às vezes eu não sinto que tô deixando sei lá quanto dinheiro na mesa, mas há valores que na minha opinião são inegociáveis, não tô aqui pra julgar nem criticar ninguém, óbvio. Só quero agradecer pela sua presença aqui no clube, pois você tá ajudando a tornar essa tarefa mais fácil, muito obrigado. O que é isso aqui? Mostrei aqui, por exemplo, uma patrocinadora grande aqui da... isso aqui é o site do HLTV, tá, pra quem não sabe, tava vendo ali algumas coisas sobre major, aí aparece o anúncio, né, dos patrocinadores ali, enfim. E há mesmo um xbet me mandando aqui proposta de parceria e tudo mais, e cara, esses sites eles vêm com dinheiro forte, senhores, forte, muito forte. Quem assistiu os vídeos lá da Blaze e tal, tá ligado mais ou menos como que funciona, né? Cara, nunca foi, desde o começo pra mim, uma opção, sabe? Porque ganhar dinheiro fazendo as pessoas ganharem mais dinheiro é gostoso, é bom, sabe? Você sente... você dorme tranquilo pra começar e te dá um tesão, essa porra, tipo, é diferente. Esses sites, porra, vamos supor que seja um site de aposta lícito, porque todo mundo pode ir lá pegar o seu dinheiro e apostar, a responsabilidade é de quem tá apostando. Você pode fazer uma aposta aí com o teu amigo, ah, eu aposto que, sei lá, o CS2 vai se lançar desse mês, é o outro não, eu aposto que vai ser mês que vem. Livre, né? E quando funciona, tem as odds lá e você tá ciente disso e entra, é menos pior, é lícito, o negócio funciona, ok? Nesse caso aí da Blaze, pelo que eu assisti dos vídeos, tá com toda a cara de um golpe, ou seja, quando você ganha, você não retira, é diferente, é pior, é tipo uma parada, né? Muito mais obscura. Só que a gente tem grandes sites aí no CS que são ok e tem provavelmente outros vários que são golpes. E é aí que mora o perigo, né? E é aí que talvez a gente encontre a relação com a defesa da Valve, por que que ela atualizou os termos de uso ali e coisas que ela sabe, percebe e analisa, ela tem acesso aos dados e a muita coisa que a gente não tem, que motivaram a tomar essa decisão. Mas o que eu queria falar com os senhores aqui, né, mostrando essa visão desde o início do canal, era justamente isso, porque no começo, o que que acontece? Toda vez que eu falava de mercado de skins, era uma parada que o público reagia muito bem, gostava quando eu falava, porque eu sempre fui muito interessado, pesquisava realmente a fundo, trazia as informações. O YouTube me punia, né? Amarelava tudo lá, não entregava os vídeos, não monetizava. E no começo bate um desespero e você olha, pô, como é que a galera faz isso aqui então? E você vai ver o canal das pessoas que falam do mesmo assunto, pô, um padrão é, a galera fazia live na Twitch, aí fechava com os sites de aposta, aí o site patrocinava, dava umas skins pra pessoa sortear e a pessoa faz sorteio, faz lojinha, não sei o que. É uma mecânica, um, dois jeitos desse sistema funcionar. E eu não gostava dessa porra desde o começo, tipo, me incomodava isso. Eu falei, pô, vou tentar criar uma outra coisa e aqui estamos e deu muito certo, eu sou muito feliz por isso, até porque, tipo assim, claro, financeiramente nem se compara, né? Se eu tivesse ido pelo caminho das apostas, eu tava com muito mais dinheiro, mas a satisfação é muito maior. Você vê que apesar das dificuldades, você tá conseguindo construir uma parada e que quem tá aqui é de verdade e tá aqui por causa do conteúdo e gosta do que você faz, motiva diferente, sei lá, pra mim bate muito diferente. E uma coisa que eu nunca tive é pressa, né, cara? Porque, tipo assim, com o empenho que eu coloco, as coisas que eu tô, tipo, tentando agregar no canal, eu sinto que eu tô no caminho certo. É questão de esperar, é questão de tempo, né? De ver as coisas irem se construindo e organizar a vida direitinho pra conseguir dar conta, mas, tipo assim, nunca tive essa pira de porra. Vou pegar aqui tudo que dá no tempo que dá, porque amanhã, sei lá, só vai sumir o canal ou o CES, enfim, tipo, não foi um caminho que eu escolhi, eu fico muito feliz hoje por isso e não tô criticando, tá? Mais uma vez, porque, como eu falei, há sites lícitos e quem entra lá sabe o que tá fazendo, apesar de, né, coisas que viciam é complicado, mas, pô, se eu entro nessa de, ah não, tipo, vou condenar, tipo, todo mundo e tal, eu vou condenar o cara que vende uma cerveja, que vende um cigarro, é um assunto complicado, sabe? Porque, tipo assim, a pessoa está indo lá, ela tem o direito de fazer isso, então, pô, quem quer fazer, que faça, eu não vou fazer, é diferente, sabe? É uma coisa de escolha. Outra coisa é o lance da Blaze que, cara, as pessoas sabiam que era um golpe e elas sabiam que elas ganhavam quando os caras que elas indicavam pra entrar lá estavam perdendo, então é uma parada, porra, trash, né, velho, trash? Agora, como isso pode impactar no nosso CS, no mercado? E aí que eu vou voltar ao passado, né, trazendo aqueles estudos que a gente sempre fez aqui no canal, a história contando um pouquinho da cronologia aí, pra você entender como isso pode afetar o nosso game. Vamos voltar pra 2018 aqui, ó, 19, na real não tá na ordem cronológica isso daqui, e com certeza antes dessas notícias aqui a gente teve outras coisas acontecendo sim, mas eu tô batendo aqui nos principais, que ainda tá fresco na memória, a galera deve lembrar. Ó, CSGO, microtransações são usadas para lavagem de dinheiro, afirma a Valve. Isso daqui é o theenemy.com.br. Valve lançou uma atualização do CSGO nessa segunda-feira, e nas notas afirmou que quase todas as microtransações feitas no game estavam sendo usadas para mascarar fraudes. Você tem noção? Tipo assim, a gente faz muitas trades no game. Pra essas muitas que a comunidade faz serem pouco perto da grande maioria que era fraudulenta, você tem noção da quantidade? Você não tem noção. Vou mostrar aqui uma outra coisa, né, vamos trazer um dado, na verdade não vou... Devo colocar na tela na edição talvez, quantidade de caixas abertas. Cara, quantidade de caixas abertas mostra pra gente que a Valve fatura alguns milhões aí mensalmente com esse sistema, mas a gente não vê uma outra grande parte do lucro da Valve que é a taxa da Steam, né, que é sobre as transações feitas dentro do mercado, aqueles 15% que tem ali. E dentro dessa situação a gente pensa o que? Cara, nada ali é tão transparente assim, vamos dizer, até os sites que mostram a quantidade de caixas abertas e tudo mais, são sites que usam de várias artimanhas, vários cálculos aí pra chegar nessa informação. Então se isso já é gigantesco, você imagina o que tá por baixo. E pra tudo que tá por baixo, que já é gigantesco também, que são as transações nossas de player pra player dentro do mercado, que tão jogando o game, trocando itens e comprando e valorização e isso. Se isso é grande também, você imagina o tamanho que tomou essa porra em 2019 pra Valve chegar e falar que a maior parte das transações que aconteciam no game eram fraudulentas. É bizarro isso daqui. E aí ela travou o comércio de chaves, você só podia comprar dentro do game e abrir sua caixinha, você não podia mais trocar de uma conta pra outra porque tava dando merda por algum motivo. Ponto. Vamos lá. Outra notícia aqui, ó. CSGO era usado para esquema massivo de lavagem de dinheiro. Coin Times. Por que eu peguei esse daqui? Interessante, ó. Porque aqui relaciona com criptomoeda e aí você começa a ter uma ideia de como que esses golpes aconteciam, como que essa lavagem acontecia. Porque a criptomoeda, ela vem com a proposta excelente, mas de certa maneira ela permite coisas acontecerem. Tudo, cara, tudo que vem pro bem, é incrível como o mundo é equilibrado, né, cara? Porra, inteligência artificial agora, por exemplo. Tu tem aí uma parada que, porra, tem o poder de revolucionar nossa vida pra sempre, mas vem um lado negativo, uma possibilidade de lado negativo gigantesca também, cara. Desde o ser humano se tornar obsoleto e isso ser um puta problema, pra como que a gente vai conciliar a falta de trabalho com a falta de renda e as máquinas e a concentração de tudo. Tem também a questão fake news. Cara, tem um lado negativo foda que tem que ser tratado, que tem uma, né? Mas olha a parte boa, você imagina usar isso na medicina pra identificar a doença, você imagina usar isso pra ganhar tempo em atividades não só as repetitivas, como aconteceu no passado quando veio o computador e quando vieram as máquinas, né, nas outras revoluções, mas agora atividades que demandam raciocínio. Então o ser humano vai ser destravado de algumas atividades pra alcançar outros. Pô, eu não consigo nem te explicar. Então é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim. E aí, o que a gente tem do outro lado? Por isso que eu fiz essa comparação, né, de inteligência artificial com criptomoedas, porque tudo que tem um lado bom tem um lado ruim. Então a cripto veio por uma boa causa, né? Se você olhar ali o white paper, né, e pô, a intenção daquilo dali é uma parada nobre, mas possibilitou várias merdas aí acontecerem com certeza. Então por isso que eu mostrei essa... Só pra você ter uma ideia, assim, a pontinha da pontinha do iceberg, porque isso deve ter sido uma merda, cara, na época, de lavagem de dinheiro pra tudo, que você não tem ideia. E aí a Valve, ela é dona do CSGO. Então, porra, se uma investigação da Interpol, do FBI, dos governos e tal, chega no esquema que se usa do jogo pra fazer alguma coisa, bate no jogo, proíbe o jogo, proíbe a Valve, quebra a Valve, sei lá. Enfim, mais uma aqui, ó. CSGO causa polêmica após atualização com o sistema de raio-x na França. Pra quem não sabe nada sobre isso daqui, vou explicar brevemente. O sistema de loot é aposta, certo? Em alguns países, apostas são proibidas, assim como aqui no Brasil, inclusive. E aí a França chegou e falou, não, isso é proibido no meu país, não quero. Tira teu jogo daqui. A Valve, calma, 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 vamos conversar. Como que a gente resolve isso? Já sei, tive uma ideia. Quando você clica na caixa, você vê o que tá dentro. E aí, se você quiser, você abre. Se você não quiser, você não abre. Mas, se você não abrir, você também não pode abrir mais nada, nenhuma outra caixa. Não pode vender aquela caixa, aquela chave, fica travado. Ok, França? Não, assim tá ok. Porque aí, pelo menos, é a opção da pessoa pegar aquele item ou não, né? E aí, descaracterizou o sistema de loot. Então, meio que foi uma solução. Mas a gente tem aqui, por exemplo, por outro lado, a Bélgica. Que declarou o sistema de caixas ilegais. Não sei se lá a gente pode abrir caixas ou se não pode. Dá pra testar isso com VPN, sei lá. Mas não recomendo. Não faça nada de esquisito na sua conta, né? Afinal, o vídeo sobre segurança na conta ainda vai sair, tá? Fique esperto aí. Eu tô demorando um pouquinho porque eu fui entrar numa de fazer diferente, fazer roteiro, não sei o que, não sei o que. E aí, acabou que surgiu isso aqui também pra falar, né? Que eu priorizei porque tá no hype aí. A galera deve estar ávida por informações sobre isso daqui. Então, vamos falar. E aqui a gente tem, por exemplo, a forma como a China trata o sistema de loot do CSGO. Eles obrigaram a Valve a divulgar os percentuais do drop rate. Que na época, a galera tava louca pra essa atualização do CSGO chegar na China. Rolar logo pra saber desses drop rates, né? Porque antes, pra calcular isso daqui, tu tinha que pegar, tipo, somar todos os itens de todas as raridades que tem no mercado. Pra mensurar os percentuais, né? E aí, você tem problema de inventário que tá privado e não dá pra você chegar nesses itens. Então, o pessoal já tinha uma noção aproximada, mas essa aqui foi a divulgação oficial. E na China, cara, olha que interessante. A gente tem aqui um site, Lottery Records, onde todas as aberturas são registradas. Você abriu uma caixa, tá aqui. Então, dá pra você auditar se realmente aqueles percentuais lá, eles funcionam, né? Isso pra... pro órgão regulador do sei lá o que que deve ter lá na China. Como que você descobriu isso, vlogueiro? Ah, mano, isso daí, né? Em busca da Source 2, a gente chegou a lugares inimagináveis, né? A gente foi aí pras profundezas da internet encontrar informação. E aí, descobrimos que tinha CSGO na China, que era diferente, que era distribuído pela Perfect World. Que lá não tinha a comunidade da Steam, né? Não tinha como você interagir. Que o mercado deles é totalmente diferente. E aqui, inclusive, a gente encontrou o vazamento do patch de equipes que saiu no Major de 2021. Antes dele ser anunciado, porque nada é anunciado na Valve, né? Mas tinha umas imagens lá, saca? Essas imagens tipo anime, que eles usam bastante. Tinha umas imagens lá com os agentes novos, né? E os patch já no peito. Quem lembra disso daí? Quem é dessa época e ia assistir as lives e tal? Deixa um comentário aqui pra mim, tá vendo? É muito diferente, cara. É outro mundo, né? É a China. Então agora vamos fazer a conclusão do nosso vídeo. Se você assistiu aos vídeos sobre a Blaze do Daniel Penning, você sabe a proporção que isso daqui tá tomando e onde que pode chegar, né? Que pode ser judicializado, pode entrar governo nisso daqui. Enfim, pode dar uma merda gigantesca. Pode dar uma merda gigantesca. Nesse sentido, como isso poderia chegar na Valve? Bom, a Blaze pode ser o chamariz, né? Opa, olha só, tá? Esse tema aqui tá gigantesco, tá crescendo. E por estarem todos olhando pra lá, mais sites irregulares aparecem, mais informações que não estão condizentes, que não são aceitáveis, vão vindo pra superfície, né? Pô, cara, só de visualização que o cara pegou aqui, 4 milhões, um monte de gente pesquisando e futucando a internet, as pessoas vão achar mais e mais e mais coisas. Então, tipo assim, muito provavelmente isso daqui vai continuar crescendo, vai tomar uma proporção a nível polícia, a nível governo, a nível processo. Então, no fim da linha, na minha opinião, pode rolar um movimento contra sites de aposta de forma geral e isso acabar pegando em sites de aposta de jogos também e, de alguma forma, a Valve ter que tomar alguma medida pra se adequar ou ela já tomou essa medida que foi a atualização de termos de uso, ela já se defendeu e os sites é que vão sofrer com essa possível investida do governo. No fim da linha, o que eu acho que poderia acontecer seria algum tipo de proibição em relação a esses sites e aí os sites sofrem e não o jogo, até porque a Valve se blindou com a atualização desses termos e, caso a Valve seja atacada diretamente pelo loot das caixas, pode rolar algo como na França, por exemplo, o Raio-X. Isso talvez impactaria nos preços dos itens, por exemplo, de caixas, né? Talvez com uma diminuição da oferta de caixas no mercado, porque talvez mais pessoas parassem de abrir as caixas depois de repetidas vezes verem no interior dessas caixas que o item que elas querem não estaria lá. E aqui eu tô falando do nível Brasil, então não tenho certeza se a gente tem proporção financeira dentro do jogo pra impactar muito no preço do mercado de um jogo que é mundial e que as moedas mais fortes que estão nesse jogo, né? Euro, dólar, são também a maioria da base de players. Mas poderia ser o impacto, né? De aqui no Brasil a gente ficar com um sistema parecido com lá na França, de rolar algum tipo de sanção direta à Valve. Isso, assim, em último caso, porque pelo que você lê dos termos de uso, a defesa dela tá muito boa, a gente tem os banimentos acontecendo aí, pra ela falar que tá trabalhando, né? Que tá fazendo. Inclusive sobre banimentos, o que eu tenho a dizer? Que realmente, da forma como eu postei naquele vídeo lá, não parece que a política da empresa mudou. Parece que eles se blindaram, mas continuam agindo como sempre agiram, porque senão a gente ia ver uma onda gigantesca de ban de todo mundo que entrou em contato com o site de aposta ou qualquer coisa. E o que a gente vê na prática, segundo o site Price Empire, é isso aqui, ó. A gente teve, por exemplo, hoje, um, dois, três banimentos, né? Três horas atrás, seis horas atrás, dez horas atrás. E hoje mesmo a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis desbanimentos. Tá vendo aqui, ó, bans e unbans. Então, dois dias atrás, um banimento só. Um dia atrás, aqui, mais um monte de desbanimento. Dois dias atrás, um, dois, três, quatro, cinco, seis desbanimentos. Três dias atrás, um banimento só. Uma semana atrás, aqui já, ó. E aqui a gente ainda tá nos três dias. Então, tem mais gente sendo desbanida do que banida. O que parece configurar, quando eu paro pra raciocinar, aquilo mesmo que eu tinha falado aqui no canal, que parecia que a empresa, pô, tô lançando o CS2, tô tentando fazer várias modificações aqui pra atmosfera in-game ficar menos tóxica. Tô preparando esse terreno pra receber novos players. Pô, é legal também eu mexer aqui nos scammers, né? Vamos criar um algoritmo aqui pra detectar essa galera, pra banir, suspender conta, pra deixar isso daqui menos propício à dor de cabeça pra quem tá chegando. Então, pode ser que eles tenham criado vários mecanismos, várias coisas e tão ajustando. Por isso, rolaram alguns banimentos indevidos, como aconteceu com o Gaulês. Fiz vídeo aqui explicando, né? Que ele foi banido por interagir com uma conta e o comentário dele foi taxado, né? O algoritmo entendeu que ele tava tentando escamar o cara e aí pensa o quê? Pô, Gaulês, íntegro. Só que podem ter tomado a conta dele e alguém tá tentando se passar por ele pra roubar outra pessoa. Pô, vamos ver se é o Gaulês mesmo que tá aí. Suspende essa conta. E aí ele entrou em contato, confirmou a identidade dele. Inclusive, isso é uma das coisas que eu vou falar no próximo vídeo, que vai ser sobre segurança. Então, me parece que a Valve tá dando uma atenção especial pra isso aqui. Mas hoje, os desbanimentos já são mais do que os banimentos. Então, provavelmente, muitos banimentos estão sendo revertidos, né? Os sistemas estão ficando mais precisos. E isso foi uma varredura pra receber os novos players aí com o lançamento do CS2. O que, na minha opinião, reitera o raciocínio inicial que eu desenvolvi naquele vídeo onde eu falava dos termos de uso. Parece ter sido realmente uma atualização pra blindar a empresa e não pra atacar a base de players. Até porque, e eu sou fã de Counter-Strike, me dói falar isso, mas o ecossistema de skins foi o que tornou esse jogo o monstro gigante que ele é hoje. Se não fosse o lançamento das skins lá em 2012 e 2013, a Valve não teria hoje o jogo que ela tem. Então, a Valve sabe disso, ela vai lutar com unhas e dentes pra defender isso. Mas, assim como todos nós, a empresa está sujeita ao cenário externo. E, se o cenário externo for desfavorável, ela pode ter que tomar algumas medidas pra se adequar. Então, esse é o meu raciocínio sobre. Se você quer entender mais sobre skins de CSGO, sobre como funciona esse mercado e apoiar o canal, faz o W, aperta aí no Seja Membro, assista a playlist Destravando o Mercado da Steam ou se torne um apoiador pra ver os vídeos exclusivos, ter sua insígnia. Se não for inscrito no canal, claro, se inscreva e ative as notificações. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Até a próxima. Partiu. Você achou que acabou, mas eu ainda não tinha respondido o comentário. Então, vamos lá, ó. Nos dois últimos videozinhos aqui, temos aqui o fascículo nerd camarada Jonatas falando o seguinte, ó. Muito honestamente, tive a oportunidade de jogar ontem. Eu não gosto dessas aproximações noob-friendly. Parando pra analisar a questão dos loadouts, realmente muda muito o método do game, principalmente a função de cada jogador. Mas acredito que tira um pouco do que é Counter-Strike. São duas coisas, o novo menu de compra e poder devolver o que se comprou. Novo menu de compra, ainda que customizável nos loadouts, tem um design terrível e me faz lembrar do concorrente, que é o Valorant, né? Que acha um jogo detestável. Ele é CS zero raiz, né, velho? E acho que poderiam ter escolhido algo mais próprio, pessoal, ao Counter-Strike. O menu do CS 1.6 era quadradão, né, cara? Não era tão parecido, tinha as descrições ali, mas quando você colocava o mouse em cima aparecia a arma do lado e tal. Eu achei que até voltou pras raízes. A cor tá meio vavá mesmo, mas o formato não. E eu não gosto disso. Como sabem, eu jogo mais single player do que multiplayer, na minha opinião. Qualquer competitivo deve ser jogado pelo Stryhard. Afinal, o objetivo é derrotar o outro time. Não há... E não há jogo que me fez ser Stryhard que não o CS, que ele gosta muito, né, Dudu? Cara, ele começou a jogar e já tá... Ele mudou, velho. O menino mudou. Não importa se ganho ou se perco, me faz querer cada dia ser melhor e não me decepcionar e não decepcionar meu time. Saber onde se compra as armas e fazer isso com eficiência é parte do Stryhard. Já estou extrapolando pra eles alterarem os recoils e ficar mais fácil de acertar os tiros e não sei o que, não sei o que. Cara, sinceramente... Lembra quando eu falei da IA, né, que liberava a gente pra outras coisas, resolvendo algumas que a gente tomava tempo e tal? Eu acho que isso daqui é parecido. Tipo assim, é uma mudança que é relevante naquele aspecto, mas que em outros aspectos o jogo vai continuar demandando a trairardeza da comunidade. Até porque, recentemente eu vi, por exemplo, um vídeo do Monezy dando tiro no Moscou sem quebrar aquelas madeiras. E tipo assim, isso já muda o jogo completamente. A Smoke já muda o jogo completamente. Então é muito mais coisa pra gente se preocupar e se aprofundar. Eu acho que não afeta não nesse sentido. Comecei a jogar Valorant recentemente. Quando eu volto pro CS, sempre sinto falta de poder devolver quando compro errado. É uma ótima notícia. Mandou aqui o Franco. Achei legal pra caramba esse esquema de troca de armas. E mano, essa teoria de uma nova arma-terra, eu acho painel sim. Painel não entendi a palavra. Ainda não tinha pensado nisso, mas agora que falou faz todo sentido. Pô, faz algum sentido, cara. Toda mudança é válida. É um jogo novo. Precisa de coisas novas. Cada vez mais eu acho que vão meter não só a skin de Zeus, mas de granadas também. Vocês viram na tela? Tudo dá pra botar skin. É a gente, é faca, é luva, é kit de música, é grafite, é as skins. E ali também tem Zeus e granadas que ainda não dá pra botar skin. Pois aguarde. Eu também acho. Eu concordo com isso aqui. Vamos dar uma olhada no outro vídeo aqui, que foi o penúltimo postado. Vamos colocar aqui os comentários não respondidos. A status de resposta não respondidos. Que aí facilita, né? Quero comprar uma faca, uma canivete Falcon, tá custando 807 reais. Qual seria o momento ideal pra isso? Cara, a tendência é de que o lançamento oficial do CS2 faça os preços subirem. A tendência é de que se vier uma operação, a gente tem uma queda. Mas a queda normalmente precede uma valorização posterior. Então pra quem compra, tipo, cai e depois sobe. Se você comprou pra usar, tanto faz. Se você quer pra usar, a hora é agora. Mandou demais no vídeo. Valeu, como vira membro. Leonardo, olha só. Leonardo quer virar membro, né? Então vamos fazer o Leonardo virar membro agora. Aqui, ó. Além do botãozinho que tem debaixo do vídeo. Será que eu volto pro comentário? Ah, eu volto. Salve. Aqui está o link para se tornar membro. Aqui a gente vai fazendo assim, cara. Praticamente um ao vivo. O Vitor Paulo mandou uma carinha. Aquele emoji do YouTube, né, cara? Tem os itens que estão valorizando demais. Coleção trem do passe de batalha. Passe de batalha? Aí é jogador de outros jogos. É da operação, se pá, né? A USP deu um branco. Paguei 12 conto. Está 110. Várias skins de coleção. Medo delas caírem ou perder o hype. Ah, é? Ó, de tudo que pode cair, cara. Skin de coleção são uma das mais safes, né? Porque não dropa mais. Não existe. Se alguém quiser mais delas, a tendência de queda é menor do que outras coisas. Mas que pode, pode. Mas pode subir também. Agora mesmo o Stockholm que eu mantive tal fiasco. Vou esperar acabar o hype e o desconto das cápsulas. Ou especulação desses adesivos. Mas provavelmente nunca mais vai chegar no hype pós-anúncio. É, porque tem mais concorrência, né, cara? A gente não tem muita certeza. Mas itens que tem concorrência tem uma forte chance de continuar dando de lado ou caindo. Itens que não tem concorrência por outro lado podem ir se recuperando ao longo do tempo. Mas a aceleração que levou para aquele pico, cara, não sei quando a gente vai ver algo parecido de novo, não. Subir pode. Agora, naquela velocidade é complicado. Ah, tudo bem. 33. Faz o W. Faz o W. Faz o W. Mano, faz um vídeo sobre os agentes emblemas de Stockholm 2021, se vale o investimento ou não. Dispararam muito de preço. Vou fazer um vídeo sobre isso. Tá aí. Bom, agora sim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu.